Você tem muita intimidade com Deus, viu? E essa tua intimidade com Deus te fortalece diante de algumas situações a qual você tem passado por vento, por tempestade e por muita tribulação. Essa tua intimidade com Deus te faz você prevalecer. É que o inimigo tem tentado de todas as formas destruir com você, mas você tem prosseguido através dessa intimidade com Deus. Quando você ora a Deus, em pouco tempo Deus te responde. E a resposta de Deus sempre te direciona no que você vai fazer. Porque você sempre busca a direção de Deus. Você nunca quer dar um passo sequer por conta própria. Você sempre apresenta a Deus em oração e sempre Deus traz direção pra você. Essa tua intimidade com Deus te faz você triunfar diante dos problemas. E já tem gente que já passou a perceber isso. Tem gente que não é espiritual, mas já percebeu que você é uma pessoa muito temente a Deus e que você tem muita intimidade com Ele. E essa tua intimidade é de causar inveja, viu? É de causar inveja de quem não tem a mesma intimidade que você tem com Deus. Quanta intimidade você tem com Deus. Você é uma pessoa muito íntima do Senhor Jesus. Deus abençoe.